bom dia senhoras bom dia senhores de volta aqui ó firme forte junto e misturado o que dói meu coração é tanta política tanta política e muita política e muita política vocês sabem isso vai para o mundo e a natureza padece né vou te mostrar veja aqui ó a vazante aqui ó de rio aqui de rios nascentes fluentes que vem lá de cima muitas águas desce e corre tudo por aqui quando era criança essa estrada aqui tinha uns corguinho que era esses aqui ó que passava aqui ó tinha uns corguinho que passava aqui e tinha as pontinhas de madeira tudo certinho bonitinho aí depois a evolução vem vindo a geração vem vindo aí ó tá vendo aí ó o corguinho continua a natureza é mãe e continua a natureza é mãe e continua tá vendo aí e vamos vou pedir um apelo para você julho meu amigo prefeito julinho não tem jeito você dá um talento aqui uma tubulação aqui passar água correr aqui passar direto aqui você fazer isso é bom hein e deus agradece julinho beleza tá vindo um carro ali vai passar passar ali e tô vindo aqui tamo junto e misturado beleza bom e a vida é assim continua não julga ninguém não condena ninguém de perdeu para pescador de pescador para pedreiro agora tá vindo chuva aí chuva chuva meia 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 mil vezes e agora vou pescar final de semana chegou trabalho no martelete cansado aí meus amigos pedreiros aí vocês aí ó resposta é uma coisa legal é importante a sabedoria atravessar e passar ensino que você sabe para o próximo que assim a geração vem evoluindo né e tem que ensinar para a próxima o que você sabe não esconde não guarda segredo que você morrer você vai levar junto lá dentro e ninguém vai saber ninguém vai aprender não seja melhor do que ninguém mas seja o que que você é beleza agora vou partir para baixo pescar se eu pegar algum peixe nós vamos postar aí beleza tamo junto e misturado em nome de jesus cristo amém